Rapaz, olha, mais uma vez o Focus Bros aqui em primeiras impressões No Focus Bros falando de O Chamado 3 Bom pessoal, é um filme que tinha tudo pra ser um pouco melhorzinho Mas infelizmente, um pouquinho decepcionante Repetiu a premissa do primeiro filme Mas a gente vai falar com mais propriedade um pouco lá no Focus Bros, tá certo? Samara, não tá metendo mais tanto medo assim, né? Não, um pouquinho, só um pouquinho Vai lá galera no Focus Bros, depois vai lá, ok? Valeu, fui!